Flávio Dino quer humanizar penitenciárias, olha só que maravilha, olha só. Então o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nessa terça-feira que o policial penal Rafael Velasco Brunanense será o novo secretário nacional das políticas penais da pasta. Valesco possui experiência em humanização penitenciária em São Luís. Ô louco, então assim, nada mais nada menos do que quem é que vota no PT, né? Vamos lá. Normalmente, normalmente, a galera que votou aí no lado avermelhado da coisa são pessoas que não queriam o Bolsonaro no poder, são pessoas que já apoiavam, de alguma maneira, o Lula ou o PT e são pessoas que estão presas, tá? Então assim, gente, a gente teve vários casos aí de urnas que eram para pessoas que estavam presas votar. Essas urnas, elas tiveram resultado 100% Lula. Então, ele nada mais tá fazendo, né, do que agradecer aí a parte do seu eleitorado, tá humanizando as penitenciárias, favorecendo aí a galera que tá presa, né, pô? Tem um monte de eleitor aí na cadeia, gente. Tem um monte de eleitor aí na cadeia, então tem que dar uma força aí pra esse povo. E não vem me dizer que é algo diferente disso, não. Não vem dizer. Tem vídeo aí circulando de gente apanhando. A pessoa morava lá em determinada comunidade e daí eles compartilharam o vídeo do Bolsonaro. E daí tá os bandidos lá filmando, né? E aí? Fala aí, fala aí. Ó, gente, a gente é fechado com o Lula, a gente é fechado aqui com o comando, o pessoal que cuida aqui do bairro e não sei o quê. É, a gente compartilhou por engano aí, não sei o quê. Tá bom, então, beleza. Daí eles começam a apanhar. Tum, 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 começam a levar um monte de porrada, um monte de porrada, um monte de porrada. Era o quê? Era vítima da sociedade? Era vítima lá da sociedade falando, obrigando eles a gravar o vídeo? Né? Bom, se você acha que é, né, também não vou brigar com você.